O controle de glicemia e avaliação da insulina são elementos muito importantes para a nossa prática clínica, principalmente do ponto de vista metabólico-nutricional. E é um tema que muitas pessoas ficam confusas. Para a gente ter uma ideia, tem pessoas que têm medo da insulina e da resistência à insulina, quando são elementos totalmente diferentes. A insulina traz uma série de ações muito positivas e benéficas para o nosso organismo. Quando o meu corpo não responde à ação dela, quando ele fica resistente à insulina, eu deixo de colher os benefícios que ela me traz. Então, para a gente, é muito importante conhecer as ações da insulina no nosso corpo. E tem ações fantásticas com relação à parte cognitiva, parte de vasodilatação e tantas outras funções. E é importante conhecer o que causa resistência à insulina. Então, nessa abordagem, nesse curso que a gente vai ter, do dia 1 a 3 de dezembro de 2023, no Sítio São Francisco, a gente vai trabalhar com mais ou menos 10 horas de aulas para desmistificar passo a passo desse metabolismo, entendendo tudo o que acontece nesse sistema de interação glicemia e insulina. E a gente vai trabalhar também o entendimento dos medicamentos que são usados para o controle glicêmico, e como é que a gente pode, do ponto de vista nutricional e de estilo de vida, limetizar uma condição metabólica que possa ter um efeito parecido com alguns dos medicamentos. Então, para você que é médico, nutricionista, ou profissional de saúde, ou estudante dessas áreas, fica o meu convite para você participar dessa imersão. As pessoas chegam na sexta-feira, no dia 1 de dezembro. É um dia para relaxar, para o pessoal ficar aqui mais reunido. As aulas começam no sábado, dia 2 de dezembro. É sábado o dia inteiro, domingo de manhã. E as pessoas almoçam e voltam para casa. O Sítio São Francisco, ele tem a natureza toda abundante, aqui ao nosso redor. Nossa sala de aula é integrada com a natureza. A gente tem, na imersão, a hospedagem, que você já vai estar inserido aqui. E todas as refeições que são vegetarianas estritas, com um requinte na sua elaboração, são refeições muito saborosas, que vão fazer parte da nossa imersão nesse final de semana. Então, fica o meu convite para você passar com a gente aqui e poder aproveitar esse final de semana, de 1 a 3 de dezembro, para aprimorar o seu conhecimento e poder usar já na sua prática clínica.